Fala meus amigos, estou imorto, que eu não estou suportando mais. O cara não é, não sabe, mas é aquilo mais. Tu é louco, cara, aí, só que eu vou ficar escorrendo. Vou botar a mão pra poder ficar vazio até meio dia. Tinha um chapa ali amarelou, comecei a descarregar ali, coisarada e... E não aguento, não deu bom. Aí foi embora, aí faltava sete partes pra descarregar, aí. Falei, botei a mão. Aí havia mais um, só que veio até o outro chapa ali pra descarregar. Faltava sete partes, era onze e vinte. Aí eu falei, não, peraí, né? E o Márcio falou que tinha carga ainda pra carregar, já? Deitou e enlouqueceu, eu falei, não. Batei carga, né? Aí eu me botei a bater carga ali, aí deu boa. Deu boa, foi de manobrar aqui. Nossa, tem doze. Meu Deus do céu, não tinha trabalhera. Não, talvez o véio não ficou chamando ele de pra manobrar. Eu acho que ele não tá aí. Tremedeira que tá essa câmera. Olha, eu que tô numa tremedeira. O outro voltou de ré lá. Cê tá doido. Vamos dar agora a carregar. Não sei onde, mas vamos. Ó meus amigos, também foi no piotei com a carga. É, achei que não tava pronta ainda, cara. Gostei de fazer a carga. Cê tá doido. O Renan me lascou hoje, legal. E aí. Ai, ai, ai. Vamos ajeitar essa coisarada aqui pra carregar. E depois vai assar na bela. Parar só em casa, viu? Cê tá doido. Cê tá doido. Ué, doido. Ai, tem que trocar essa balança. Olha lá, ó. Tá vindo a boa. Tá vindo. Nossa, eu achei que ia dar uns 10 mil quilos da parceira que ia dar umas 10 toneladas só. Aí dá quase 16. Vai dar 8 pacotes. 3, 6. Vou fazer 2 pilhas de 4. Pra poder caber. Se não, não vai caber. Cadê, cadê, cadê? É de 2 metros? Se fosse tudo de 2 metros, dá pra fazer 3 pilhas, mas não é. É de quanto assim? Se é 8. Não, é de quanto? Eu falei 2 pilhas só, né? 4 e 4. Mas é tudo de 100? 4 desse e 4 de 2 metros. De 2 metros? E a largura do outro é igual? Mil. Mais estreita? É, um pouquinho. Só se fazer assim, ó. 1, 2, 2, 3 e mais 2, 2 no outro. Pra fazer 3 pilhas daí no caso? 4, 4. Ah, então bota tudo igual. Mas bota... Tu é foda, né? Tá aberto ali, ó. Ó, faz... Faz 4 e 4. O outro é mais ou menos assim, ó. Esses 3 aí, velho. Esses 3 e esses 4. Quê? Estreira, mas aqui tem 3 e não tem 4. É 5 desse e 3 daquele, velho. Ah, é 5 desse? É 4 e 4. Ah, mas achei que era 4 desse, 4 daquele. Tentei que botar um desse aqui embaixo daquele lá. Tem, tem mais vezes lá. Vou pegar um aqui e outro pra trás. Joga aqueles 3 em cima do outro. Tá. É isso mesmo? É isso mesmo. Vai largar em cima da lona, né? É? Tá lona pra trás. Acho que tá bom, né? É? É? Tá bom. Você gosta? Pra até... Bata... Bata mais pra frente um pouquinho, ó. Pra mim? É. É. Aí tá bom. Falou de gravar? Não. Tô gravando aqui, ó. Aí tá bom. Tô gravando aqui. Tô gravando. Tô gravando aqui. Tô gravando aqui. E é tarde.